entre adeptos do Sporting e adeptos do Braga, o que fez com que chegasse aqui a polícia de choque. Até para nós que quando chegamos aqui a polícia de choque saiu deste local e ficamos sem qualquer tipo de proteção policial, nós, comunicação social, como é óbvio, o certo é que quando começaram os adeptos do Sporting a envolver-se com alguns adeptos do Braga, começaram a voar garrafas, começaram a voar copos, começaram a voar pedras e o certo é que agora os ânimos, Alexandre, estão... Estão bem mais rapaz e voados, nesta altura que somos incomodados por um adepto que já está há várias horas aqui a incomodar o nosso trabalho, o certo é que nesta altura os ânimos estão bem mais pacíficos, mas vamos continuar a acompanhar aqui o que se vai passando aqui no estádio do Braga. Obrigado, João Pedro Silva, os dois companheiros da RTP estão por lá, em Braga, tanto o João Pedro Silva como também o repórter de imagem que não deixou de trazer aqui o descomunho vivo daquilo que estava a acontecer em Braga. Parabéns aos dois por esse trabalho de reportagem, momento bastante complicado e que foi mostrado aqui na RTP3 e também no canal da RTP. Regressamos à luz, António Pedro Carvalho, em companhia do Carlos Manuel Albuquerque, estão os dois na luz e agora vão trazer imagens dos festejos encarnados, caras. Olá, boa tarde, aqui vai-se fazendo já a festa com muitos festejos, com muitas celebrações, com muitos gritos de triunfo, de vitória, de alegria, muita gente a celebrar. Muito boa tarde, a quem se sabe este título? Este título se sabe muito bem, é um título como os outros, mas é um título... Mas este sabe melhor que os outros dois? Sabe, sabe. Porquê? Porque o Benfica manteve a calma ao longo da época, o Benfica não respondeu às provocações, o Benfica fez o campeonato dele e chegamos ao fim. E hoje foi o dia de decisão, devia ser o suporte, devia ser o suporte. Depois de tudo que passou nesta temporada, acreditou que o Benfica pôde chegar ao título. Quem é que foi, na sua opinião, o grande obreiro desta vitória? O Rio Vitória. Muito obrigado. O Rio Vitória. Qual é a sua opinião? Quem é que foi, na sua opinião, o grande obreiro desta vitória do Benfica? O Rio Vitória, o Rio Vitória, o Luís Filipe Vieira, apreciadamente ele manteve-se calado quando ele devia estar calado. Deixou os outros falar quando deviam falar. E fez tudo o que tinha que fazer, sempre foi para ser o suporte. O Benfica, o Benfica, o Benfica, o Benfica, o Benfica. O Benfica é um campeonato com muita honra, com um grande treinador. A equipa toda está de parabéns. Os adeptos é que carregaram a equipe ao colo. Mas eu só quero dizer uma coisa. O Benfica, o José Rio Vitória, na sua opinião, não é ele o grande obreiro? São os adeptos, é? Não, é ele, os adeptos e os jogadores. É todo um coletivo. Até o presidente, até o meu padrinho, tem a ver com isto. Todos, todos, a vitória é de todos. Isto é obra de toda a gente. Ela é rebejante, está aqui em honra, aqui no Mumboc. Este título sobe melhor do que os outros dois? É para assim, porque eu fiquei muito triste, até chorei agora no último gol. Chorei, porque o futebol português bateu no fundo, foi muito maltratado. Eu faço um apelo a todos os dirigentes do Ipica, do Porto, do Sporting, não tratem mal ao consumidor. Nós somos consumidores, eles aqui fazem parte da nossa festa, têm que estar connosco. As tribunções têm que estar connosco. Toda a gente faz parte da festa, não tratem mal ao futebol. Trataram muito mal ao futebol, eu ofereço para os comentadores que trataram mal ao futebol. Está aqui o cérebro, se quiserem, não é para ninguém, é para quem queira. Um bom trabalho para esta vez, um abraço para o Cabo Verde, para São Vicente e para o Cabo Verde. Muito obrigado pela sua opinião. Mais reportagem com o António Pedro Carvalho.